Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é André Silva e o meu canal é o Dolvin Dolvin. É verdade. E o que é que eu vou falar hoje? Eu hoje vou trazer uma marca de brinquedos que eu acho, experimentos que eu me lembro nunca, não, nunca fiz num vídeo, nunca fiz, nunca fiz, porque, atenção, já comprei desta marca para oferecer às minhas sobrinhas, à filhada do meu companheiro, agora para mim, para a minha coleção pessoal, nunca, nem para fazer vídeos, nunca. Antes de começar, deixem o vosso like, subscrevam o meu canal e vamos falar um bocadinho destas bonecas e este vídeo já vai ficar um bocadinho grande, mas já vão perceber porquê. Estas bonecas que eu estou a falar são da marca IMC Toys, corrijam-me se estiver errado, mas é IMC Toys e também da Kittunes, Kittunes, é verdade. Onde é que eu as encontrei? Em Espanha. Quando tive férias, eu fui a Espanha, vi estas bonecas, vocês já vão perceber porquê que eu fiquei obcecado, porque tem duas coisas que eu amo e vou mostrar uma delas, Alcalhas, pronto, uma delas, aqui está ela, temos estas meninas, elas são as VIP Dolls. Elas dizem VIP Dolls, elas são da mesma marca, porque é que eu disse que já comprei coisas desta marca, do I Love Vitpets, não sei se vocês conhecem o I Love Vitpets, eu acho que ainda estava aqui um de lado, tá? São assim estes cãezinhos, ainda continuam a verá, ainda há muita gente a fazer coleção, estes cãezinhos que têm cabelos enormes, super grandes e de muito boa qualidade, porque lá está, já comprei para oferecer e já tenho cabelos na mão e têm cabelos muito, muito, muito bons. Eu vi estas bonecas, elas são a série 1, diz aqui em baixo, série 1, elas dizem, cada uma delas tem o nome, elas são 5, para começar, elas estão aqui as 5 atrás, vão ver? E porquê que eu digo que elas têm duas coisas que eu adoro e tive de comprar? Primeiro, diz cabelo XXL, confere, vamos ver se a qualidade também é XXL, eu queria que o cabelo fosse XXL e a qualidade fosse XXXXXXXXL, vamos ver, e outra coisa, pessoal, elas são, a primeira série é a academia de cabeleireiros, a academia de cabeleireiros, todas elas são cabeleireiros, resumindo, elas têm todas uma tesourinha que eu acho fantástica, elas têm Tente, tesoura, elas têm pente, eu acho super giras. O boxing, eu nem a vi bem, porque eu cheguei, entretanto, esta semana de férias, quer dizer, quando estou a fazer o vídeo já não deve ser este vídeo que nunca sai no dia, mas, portanto, eu cheguei há pouco tempo de férias, já não tive tempo bem de estar a ver, eu apenas as pus no quarto das bonecas e não me tive a perder tempo a ver. Pelo que eu percebi, cada uma delas traz sete, diz que traz mais de sete acessórios. Elas todas têm um nome, está bem, tem depois aqui de lado de dizer qual é o cão correspondente dela, qual é o pet delas. O que é que diz aqui mais? Cada uma tem uma coisa diferente para fazer de cabelo, não é? Umas para fazer teracóis, outras dá para pintar, tem várias coisas que dá para fazer. Esta, por exemplo, diz que dá para... Ah, esta dá para fazer tipo tererés, tem uma máquina para fazer tererés na própria da boneca, muito bem. Ela ainda tem um secador, mas não vejo que o secador não é lá de nenhum. Pronto, não interessa. O que é que eu vou fazer? É assim, eu pensei em fazer um vídeo só a mostrar-vos uma ou duas bonecas, porque elas são cinco, e sim, eu tenho as cinco. Depois pensei, ah, também podia fazer o vídeo com as cinco, ficava um vídeo um bocadinho maior, mas não falava tão impromenorizadamente de todas. Então, o que é que eu pensei? Vou falar das cinco. É melhor, não é? Põe aqui, pelo menos, um bocadinho às cinco. Pode ser que haja uma outra que tenha alguma coisa mais interessante para eu falar, e o deixei aqui no vídeo. E do que está a escolher o calhas? Vou fazer só duas. E então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que tirá-las da caixa. Mas antes de tirar-as da caixa, eu vou-vos mostrá-las todas na caixa. Esta, vou-vos mostrar, que é Giselle. É Giselle. Temos aqui a Giselle. Que é a boa cor-de-rosa, toda fashionista, toda bonitinha. A nossa Giselle está a dizer, da marca que vão ver, I love pets. Temos a Giselle. Tenho aqui a Ailey. A Ailey. Acá está ela. A Ailey. Toda fashion também. Com o seu pet correspondente aqui de lado. Ailey, o que é que o cabelo dela faz? Só para vermos aqui, dá para pôr glitter no cabelo. Tem estas coisinhas de glitter. Pessoal, vou ter decidido o plano. Eu só ia fazer duas. Entretanto, como decidi mostrar-lhes todas, eu só tenho aqui duas alcanhas. Ai, desculpa. Sabem como é que eu sou? Isto é tudo muito real. Um reality show. Esta é pesada. Tenho aqui a Lexi. Vou vos ensinar a que era a que eu menos gostava, que eu até era para não trazer o companheiro aqui disso. Já que estás a levar quatro, leva à coleção. Alexi. Alexi, não é? Alexi. O que é que eu não gosto? Acho assim um bocadinho básico. E não gosto de misturar as cores. Não sei. Faz-me confusão. Mas pronto, é a Alexi. E o seu pet. Está aqui a Alexi. O que a Alexi faz ao cabelo? Dá para pintar o cabelo. Tem aqui uma caneta para pintar o cabelo. Faltam duas. Duas, duas, duas. Temos aqui a Chloe. A Chloe. Desparado. Não gosteis do nome. Não gosteis do boneco. A Chloe. Tem umas cores muito florescentes, muito engraçadas. Eu acho que também há, pelo que eu percebi, que diz aqui, está aqui o canal do YouTube, mas também há umas séries no YouTube destas bonecas. A Chloe. O que é que a Chloe faz ao cabelo? Ah, a cor do cabelo dela muda com o gelo. A cor do cabelo muda com o gelo. Tem aqui uma coisinha, deve dar para pôr água, e isto depois mete com o gelo, e muda com o gelo. E por último, tenho a Mia, que se vocês soubessem, gostou-me horrores de encontrá-la. Mas ela é super gira, acho que valeu super a pena, que é a nossa legrinha da coleção. Acho que ela é super cute, super fofinha. Aqui está ela, a Mia, com o pet correspondente, aqui de lado, todo lheitinho. Ai, não vos mostrei o pet da outra. Ai, meu Deus, o pet do outro é assustador. É este aqui. Zoe. Bem, temos aqui a Mia, e o que é que a Mia faz? Ah, a Mia põe-se... Missangas. A Mia põe Missangas no cabelo dela. É girinha, é girinha. Nunca tinha ouvido falar desta coleção, eu percebi, pelo que eu estive a ver, até tive imensa dificuldade porque fui tentar comparar os preços para ver se valia a pena realmente comprar em Espanha ou não. Fui ver o Amazon, tive a ver noutros sítios e não encontrei as bonecas a nada nenhum. Tudo o que encontrei, dava-me tudo para a Espanha, encontrei no Centro Choco Espanhol, encontrei na Toys R Us Espanhol, no Carrefour Espanhol, tudo o que era em Espanha tinha estas bonecas, atenção, com os grandes... Para cá se podia ter que tirar fotografia? Ou filmado? Com os grandes displays destas bonecas e parecia mesmo uma coisa, uma fé, portanto, em muitos sítios não havia todas à venda, havia só algumas por diziam que já estavam escutadas, por isso é que eu decidi trazer para ver como é que era e, em princípio, vou ficar com elas na minha coleção porque muitas destas bonecas que eu compro fora de Barbies, Rainbow High e Lolo OMG eu acabo por vender porque tenho que diminuir a minha coleção, não é? mas estas gostei muito também por serem colorais porque são o recuerdo de minhas vacaciones e gostei muito e o que é que eu vou fazer agora? Vou abri-la vai me dar uma trabalheira mas se eu vou abrir vou conseguir, já venho aqui mostrar-vos um bocadinho como é que são as nossas meninas VIP Hair Academy Bora lá! Já voltei se vocês souberem quando eu digo já voltei para vocês foi tipo assim tudo seguido demorei-me a eternidade a abrir estas bonecas uma eternidade ainda bem que abri mais do que uma ainda bem que decidi fazer o vídeo depois de ter aberto todas e não só duas como eu tinha pensado fazer porque por exemplo a primeira que eu abri que foi a minha que eu vos vou já mostrar enquanto falo que é para ser mais rápida assim vou aproveitando para mostrar que é esta menina aqui eu realmente no medo que era cabelo comprido sim mas muito pouco dentro também que foi o que aconteceu com esta menina mas depois pensei se calhar é por causa desta parte aqui pouparam no resto é que parece porque ela tem muito pouco no vídeo até parece que ela tem imenso vou-vos mostrar se calhar assim é mais fácil se a gente for a ver aqui a parte da cabecinha dela vão ver não tem quase cabelo nenhum pocho na cabeça tem muito pouco cabelo mas pronto ela é bonita por acaso eu achava na caixa parecia que as pernas dobravam estão a ver com este efeito enganaram mas não dobram tem o joelho eu achava que tinham articulação mas não tem ela só tem articulação por acaso acho acho uma coisa que podia ser mudado mas como são as primeiras pode ser que mude se houver mais alguma série que é elas mexem aqui o pulso mexem o cotovelo mas eu acho que podia por exemplo eu preferia que em vez de mexer o pulso mexesse o joelho acho eu digo eu nem sequer melhor a cabeça só mexe para o lado do pulso elas fazem-me lembrar as primeiras rainbow high que saíram são muito idênticas mas pronto tinha mais articulação as rainbow high a roupa as roupas são simples não são feias eu gosto especialmente da carinha delas acho que a carinha os olhos são tipo assim de vidro como os da rainbow high são giros têm alguma expressão eu acho engraçado o pompom dela esta franginha está super gira acho que é muito gira o cabelo tem umas trancinhas ele é muito giros acho que está muito giros acho que não está mal de todo depois já agora vou apetar para falar que não vou mostrar de todas vou aproveitar para mostrar a da minha porque elas todas vêm assim com um livrinho com um livrinho a dizer o nome da boneca atrás diz VIP Hair Academy e depois o livrinho é assim o livrinho o que é que vem a falar vem a falar dela vem a falar qual é o pet dela os acessórios todos que ela traz que não vou estar aqui a mostrar os acessórios de todas das bonecas tem aqui a coleção das 5 para a gente pôr qual é que temos e qual é que não temos aqui tem outra vez o logo aqui do outro lado tem uma catrefada de opções e instruções de como moldar e fazer o cabelo das nossas bonecas o papelinho é igual para todas de acordo com cada uma das bonecas traz de acessórios mas todas elas trazem um filhete assim destes agora vou vos mostrar que eu deixei os filhetes um em cima de cada uma das bonecas mais fácil pelo menos saber os nomes a Chloe que é estamos aqui neste quarto a Chloe que é esta já tem muito mais cabelo a nível elas a nível dos routings não têm assim muito cabelo mas esta já tem mais consistência de cabelo como a ver ela tem imenso cabelo os cabelos têm uma qualidade muito boa são idênticos ao dos cães não sei como é que elas funcionam por exemplo ao serem molhados ou com água quente não sei como é que funcionam vou ter que ver gosto do menor desta ter um brinco de cada nação um mundo desta cor e outro assim gosto dos sapatos delas também que estão giros mas elas não mexem parece que se partem são todos diferentes depois há uma coisa que me dissenou um boquitinho estou a ver as tesouras e aquelas coisas todas que vinham postas na imagem elas vêm todas com elas presas com um laco mas é assim pessoal é toda uma peça para ver se vocês entendem tem aqui um pente tem aqui uma trinchezinha umas molinhas e a tesoura eu achava que era tudo à parte para a gente poder pôr nas mãos delas essas coisas todas mas não é assim uma coisa inteira que tem uma coisa com laco para pôr dentro do bolso delas passemos à frente temos aqui a Lexi também tem uma boa quantidade de cabelo sim a Lexi é uma boa quantidade de cabelo pelo que eu percebi a parte que dá para pintar do cabelo da Lexi é só as partes louras pelo que eu estive ali a ver temos aqui as botas da Lexi nossa Lexizinha com a franjinha um bocadinho suficiente e foi a melhor que lá estava onde é a procura agora estas duas últimas foi aquelas que as primeiras que eu comprei foi aquelas que eu me apaixonei tanto pela roupa como pelos cabelos como pelas caras que eu acho que estão super giras que é Hayley a nossa Hayley está aqui tem uma cara super fofinha mas está muito gira diz aqui VIP pois tem uma patinha de um cão é como é dos VITPATS muito gira tem um cabelo super giro uma roupa super gira as botas são muito giras gosto muito muito podiam ter pintado as unhas uma cabelera anda sempre de unhas pintadas se calhar não vou brincar e por fim a Giselle que foi a primeira mesmo que eu comprei aquela que eu disse não esta eu vou levar para ver como é que é a nossa Giselle super volvinha pessoal tem um mega hero os cabelos dela são mais ou menos todos o mesmo também passam todos a linha do pé são todos enormes são XXL como diz na imagem isso não é mentira e ela é assim tem um cabelo super macio com uma uma carinha ainda mais macia quer dizer uma carinha ainda mais macia mas uma carinha super fofinha muito fofinha eu não sei se estas bonecas há a venda em Portugal eu estou muito contente de as ter comprado em Espanha gostava de que elas tivessem suporte eu duvido que elas se aguentem em pé com estes cabelões a fazerem peso não é se vão ter sucesso não sei acho que há aqui algumas falhas coisas que não podem ser alteradas os joelhos as unhas pintadas o cabelo ok até podia ser um bocadinho mais curto mas de alguma delas ser mais dentro eu acho que ficavam a ganhar com isso digo eu não sei mas de resto acho que são super gigas acho que estão uma boa coleção de bonecas vamos ver se vai haver mais esta é só a série 1 não sei se vai sair mais ou não mas os cães têm bastante sucesso os 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 vippets têm bastante sucesso já existe há bastantes anos pode ser que estas também tenham vamos ver quiçá eu gosto gostei se vou fazer a coleção serem mais não sei depende das que saírem depende de como for a evolução para já estas tenho quase a certeza que vou ficar com elas todas na minha coleção pessoal porque achei super fofas nem que seja só uma coleção que só saiu esta coleção só se estiveste a série não se chama nada vou ficar com elas porque gostei imenso delas imenso digam-me o que é que vocês acharam deem a vossa opinião digam-me se já conheciam estas bonecas se era só eu que desconhecia a existência delas e digam-me o que é que vocês acham o meu nome é Dar Silva estas são as VIP Hair Academy Dolls da coleção I Love Pets e até ao próximo vídeo tchau